Mais de 320 auditores da Receita Federal entregaram cargos em protesto ao corte de verbas e reajuste para policiais federais. O número de auditores fiscais da Receita Federal que entregaram seus cargos chegou a 324 nesta quarta-feira. O movimento teve início ontem e representa um protesto da categoria contra o corte de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões na verba do órgão. Supostamente para custear o reajuste salarial de policiais federais. Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Sindifisco, cerca de 600 milhões deste valor foram cortados da verba para o setor de tecnologia de informação. O que prejudicaria a manutenção dos sistemas do fisco. A exoneração coletiva foi desencadeada pela soma do corte de verbas à insatisfação com um acordo que o Ministério da Economia não teria cumprido em relação ao bônus de eficiência. A gratificação que deveria ter valor variável de acordo com o desempenho dos auditores está prevista em lei desde 2017, mas ainda não foi regulamentada. Em nota, o Sindifisco diz que a arrecadação recorde da Receita Federal se deve, sobretudo, à expectativa em ver solucionada, finalmente, a regulamentação do bônus de eficiência. O comunicado do sindicato afirma que o corte de verbas para financiar o aumento salarial da Polícia Federal representa demonstração de absoluto desrespeito à administração tributária e convocos funcionários em postos de chefia a entregarem seus cargos.